Bem-vindo ao 44 Moments. W15 é o terceiro carro da Mercedes na era do efeito solo. Será mais um fracasso? Em Bracley, eles planejaram um pacote de atualizações para a Emola, mas Total Wolf está preocupado, porque o comportamento do carro W15 muda abruptamente durante a mesma corrida. Após as quatro primeiras etapas da temporada 2024 da Fórmula 1, o Mercedes W15 continua sendo um objeto misterioso. As declarações da equipe, dos pilotos a Total Wolf, alternaram entre momentos de preocupação óbvia e outros em que o otimismo cauteloso foi demonstrado, desmentido até agora pelos vereditos da pista. Esse também foi o caso em Suzuka, um fim de semana em que Lewis Hamilton não teve medo em dizer após os treinos livres que era o melhor fim de semana da temporada, apenas para se ver lutando no domingo em posições distantes do pódio. A Mercedes voltou do Japão com um resultado decepcionante, somando apenas 34 pontos em quatro corridas, em comparação com os 76 do ano passado. Estamos agora em nossa terceira temporada com essa geração de carros, e temos que admitir que temos problemas para acompanhar o ritmo, pois ainda estamos em fase de desenvolvimento, disse Wolf. É o pior cenário possível para os engenheiros. Um carro que, na Arábia Saudita, entrou em crise nos trechos rápidos, e depois se confirmou nos S's de Suzuka, nas mesmas parciais que a Red Bull. Mas as coisas mudam até mesmo no decorrer de uma única corrida. Em Suzuka, depois de um primeiro instinto esquecível, as coisas melhoraram gradualmente. Temos que entender o motivo. Houve uma diferença de 3 graus na temperatura entre as duas paradas, mas não achamos que esse seja o motivo, concluiu Wolf. O engenheiro-chefe Andrew Chauvin admitiu que as dificuldades no Japão estavam em outro lugar, tivemos problemas nas curvas mais lentas, a maior parte da diferença na corrida foi na chicane, até o momento, não temos uma compreensão completa desse problema, mas esperamos ter respostas nos próximos dias, finalizou Chauvin. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.